Eu acho que eu vou voltar dessa viagem meio borrátil, porque, nossa, eu sou um alcoólatra, viu? Vou sair daqui e vou pro A.A. Nós estamos aqui em Penalba de Santiago, na cidade de 20 quilômetros de ponto ferrada. Todos têm que passar por aqui, não dá pra vir ter ponto ferrada e não vir até aqui. Um lugar excepcional, temos fotos, filmamos as montanhas, as casas, um vilarejo perdido aqui, incrustado na montanha, é imperdível. Tomamos um lanche aqui, pra quebrar a tarde, não tem muito onde comer aqui, então. Comemos uma tábua de frio com cerveja, com pães, azeite, que é o básico da região. E agora estamos provando aqui, que o próprio Paco Dona Cantina, ele faz... Ele falou que trabalha 18 horas por dia, na época do ano, pra poder fazer as coisas que ele produz aqui, muita coisa, vermouth, os próprios freios, os embutidos, ele faz aqui mesmo, com o porco, tudo. Olha só, aqui ele faz aqui, ó, tem as morcílias, né? Tem os presuntos, os salames, os presuntos, os chouriços. Ele acabou de fazer uma tábua pra gente. Maravilhoso. Paco, depois explica para eles aqui o que é cada coisa, para que eles podam entender um pouco. Entendem, saborear, mas estamos mal. Aqui é uma mesa sobre posse de... Isto que temeis aqui, é um queso curado aqui, isto é lomo, cecina, que é como o jamão de ternera, jamão serrano daqui de Curado, aqui em Peñalba, e chorizo aqui de casa. Ah, sim, perfeito, excelente. Muito obrigado. Tudo caseiro. Tudo caseiro. Sim, tudo caseiro. A equipe toda estava com muita fome, hoje acordamos cedo, estava um dia muito nublado lá embaixo, subimos na montanha e a partir de quando subimos a montanha, o tempo se abriu, um sol maravilhoso aqui em cima, um pouco frio ainda, mas dia maravilhoso. É isso aí. Me gusta mucho, yes. Olá. Vale, 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 vale. Isso aqui é um... para valer um chupito de ervas, né, que é feito com o... Orujo, que é um aguardente local, né, que é aqui, e com coisas, infusões. Tem hortelã, ele falou um monte de nome, mas eu não sei, só consegui captar hortelã, porque são nomes bem estranhos, mas no fundo, no fundo, é sempre aquelas coisas que fazem chá, camomila, erva cedreira, essas coisas todas, né. Então, é uma mistura, eu já provei um pouquinho, em outra hora, mas vou provar novamente. É super digestivo, é super... vamos lá. Vamos ver se me gusta ou não me gusta, né. É suave, é suave, baixo teor alcoólico, assim, bem... nada... nada forte. Não consigo sentir o... determinar, mas o que mais determina, o que predomina é hortelã. Mas um saboroso, rico, uma coloração maravilhosa, um... um dourado, né, porque tá lindo isso aqui, né. Eu acho... é saboroso, geladinho, tá até geladinho. Até vou comprar uma garrafinha, porque não dá pra ficar sem isso, viu. Agora... deixa eu ver, mais uma vez. Me gusta mucho, é, foi. Após degustarmos algumas iguarias na cantina do Paco, seguimos em direção à Gruta de São Gennart, uma caminhada de quatro quilômetros pelo Vale do Silêncio. Uma trilha forte, íngreme, passamos por um bosque com árvores frondosas, cruzamos os riachos de águas cristalinas. Mas cada passo dado, cada gota de suor, valeu muito a pena. Cansado, puxa. Estou exausto, estou acensuando, estou em bicas, cabelo, corpo, todo ensopado. Aqui fora está uns... deve estar uns... sete, oito graus, mas a caminhada foi extenuante. Passamos uma tarde aqui em Penalba, em Santiago. Aí um... um senhor, que é o dono da... do bar aqui, falou pra gente... Ah, bom, você não conhece a cova? Falei, cova. Não, tem a cova de San Gennartio aqui, né. Falei, San Gennartio... Eu fiquei meio em dúvida se era San Gennartio ou San Gennartio, né. Ainda estou em dúvida, porque não entendi muito bem a língua dele. Mas só de falar. Então, é um prazer estar aqui, porque aqui é uma cova. A cova, a cueva é a caverna, né, de San Gennartio, onde ele morou por muito tempo aqui. Depois eu preciso, obviamente, saber muito mais sobre isso, dar uma pesquisada, né, sobre o que se passou aqui. Mas é... Tem um pé direito alto, não é tão... castrofóbico. Vamos subir aqui um altar, tem um altarzinho aqui. Vamos desvagar, aqui que estou bem cansado. Aqui. É San Gennartio. Aqui, a pessoa acha que faz as oferendas, né, faz as suas preces. É interessante. Vale a pena fazer uma prece aqui. Daqui a pouco eu vou me recompor e fazer uma prece, né, porque é um momento aqui interessante. Eu nunca estive nessa oportunidade, apesar de eu estive em Jerusalém, né. O que as pessoas colocam aqui, acho que as suas preces, né, seus pedidos, né, as pessoas sobem até aqui para fazer as suas preces. Agora eu não sei se os nossos amigos peregrinos que fazem esse caminho teve essa oportunidade. está um pouco fora da rota. São 20 quilômetros de carro para chegar até aqui em cima, que realmente para vir a pé é muito forte. Depois tem uma base, né, que não tem, é uma cidade de Penalba, de Santiago. E... Opa! E as pessoas vêm a pé aqui que é mais uma caminhada de duas horas. Agora eu regresso, vai ser mais duas horas. Então praticamente vão dar uma caminhada com duas horas pela frente. Só que eu... Detalhe, não esqueci de trazer água, né. Pensei que fosse ser tão longe, tão extenuante assim. Mas aqui embaixo tem um riozinho. Tem um rio... Uma cachoeirinha. Vou lá... Que altura você acha que a gente está mal? Ah, nós estamos aqui a 1.200 metros de altura. A 1.300 metros de altura. É mais isso aí. Eu vou agora pedir licença a vocês e vou fazer um oração aqui. A 1.300 metros de altura multialametalde. A 2.300 metros de altura. A 3.500 metros de altura. A 3.400 metros de altura. A 2.400 metros... A 1.600 metros de altura... E na verdade... Então, vai levar isso tudo mal para mim.